Então, como eu estava falando, esse m, estava falando na partinha do vídeo, esse m é o número de parâmetros que eu vou escolher. E eu vou escolher três parâmetros. Então, quando eu for escolher os três parâmetros, eu tenho que tomar cuidado para não escolher os parâmetros que eu estou procurando. Que é um para ficar em função do outro, para eu poder achar o resultado. E quais são os parâmetros que eu estou procurando? Velocidade e a força. Então, eu escolho. A força não dá para escolher. Então, eu não escolho a velocidade. É muito importante esse passo. É um dos mais importantes. Então, eu escolho esses três para a formação do meu π. Meu π1. Que, no caso, eu vou colocar aqui embaixo. Então, vai ficar... π... π1... vai ficar igual a velocidade que é o que eu quero achar, é a velocidade vezes aí agora sim, eu coloco os que eu escolhi elevado a b e c, né? vamos lá velocidade vezes ρ vezes mi vezes l elevado a a elevado a b e elevado a c aí eu vou atrás agora desse a, b e c ok? Então, já transcrevi aqui a equação e transcrevi também as unidades de cada um velocidade metros por segundo anote aí, por gentileza para a gente fazer o passo a passo fazer junto colaborar laborar junto então, vamos lá então, vamos lá ρ kg m³ por m³ mi kg por m vezes segundo e o l por m³ eu sei que você sabe mas anote para facilitar enxergar né? usando cada vez menos da nossa memória do nosso cérebro então, aí eu coloco aqui mLt 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 elevado a a mLt elevado a b e mLt elevado a c anote logo todos os mLTs o que é esse mLT? esse mLT aqui em relação ao π o mLT em relação ao v o mLT em relação ao v por isso que está entre parênteses elevado a a o mLT em relação ao mi por isso que está em elevado a b e o mLT em relação ao l por isso que está elevado a c beleza? feito isso nós vamos fazer mLT elevado a em relação ao π todo mundo elevado a zero mLT em relação a velocidade nós vamos aqui ver a velocidade velocidade metros se é metros já coloca logo no L 1 L de comprimento 1 por segundo o segundo está embaixo então no T é igual a menos 1 e em relação aqui o m é zero que não tem m aqui agora o rho o mLT do rho rho quilograma quilograma massa então já coloca no m do rho 1 na massa por metro cúbico metro cúbico está embaixo coloca logo menos 3 como não tem T elevado a zero no T continuando aqui com vocês eu já fiz o rho agora eu vou para o mi no mi eu tenho quilograma quilograma já boto logo aqui no M 1 dividido por metro embaixo metro menos 1 segundo então segundo eu já coloco menos 1 aqui embaixo também beleza agora no L o L só tenho no metro então no metro o L vai ser 1 zero no M zero no T só o show show de goelas show de goelas agora eu vou colocar aqui o M L T na diagonal diagonal não na vertical na vertical e vou fazer todos eles em relação ao L em relação ao M e ao T vamos lá ao M zero é igual relacionado ao M o M aqui é o que? zero zero mais o outro M 1 1 que? A mais A mais 1 B estão entendendo aqui? 1 B então mais B mais zero mais zero da qual? show com relação ao L zero é igual é muito importante manter todo esse pensamento não tentar fazer muito rápido que é para não bugar o cérebro depois que você já estiver bem prático aí pode fazer até de olho fechado então vamos lá agora o L zero é igual a 1 daqui ó mais o L menos 3A abre parênteses menos 3A parênteses mais menos B abre parênteses menos B e o L aqui mais C mais C show o T zero é igual T menos 1 mais zero menos B mais zero show de bola vamos responder agora só o show aqui já está para achar o B B vai para o outro lado positivo B igual a menos 1 B igual a menos 1 bem facinho não tem dificuldade B vai para o outro lado positivo B igual a menos 1 se o B é menos 1 dá para me achar aqui ó o B sendo menos 1 vai para o outro lado 1 A igual a 1 A igual a 1 show então vamos colocar então vamos colocar aqui para achar o C o C está bonitinho aqui então vamos lá 1 o A é 1 então aqui vai dar menos 3 com 1 menos 2 menos 2 aqui ó vai dar 1 menos 2 menos 1 C igual a menos 1 só o show vamos lá olhar aqui conferindo com o que o professor fez C do professor deu 1 C deu 1 ok A certo sim porque vai para o outro lado né aqui vai dar o menos 1 mas aí vai para o outro lado e dá 1 então aqui é mais 1 não sei show o A do professor deu 1 não o A deu menos 1 que droga meu irmão o A deu menos 1 por quê? porque o B é menos 1 aqui vai para o outro lado 1 opa o B do professor deu 1 o B do professor deu 1 porque está negativo aqui o B olha aí o detalhe está vendo pequenas coisas o B está negativo vai para lá vai para lá 1 mas multiplica por menos 1 não o B vai para lá negativo positivo o B dá 1 mesmo o B dá menos 1 o B do professor deu 1 para o vídeo aqui para da próxima vez eu continuar daqui o B o B o B o B o B